Aí tem a coisa importante, a parceira. A parceira que... No teu caso é a Té, no meu caso é a Karine, né? Que é uma parceira de muitos anos que tem que ter aquilo ali, porque às vezes o cara, se tiver um filho, alguma coisa, e eu sempre digo também que se não tiver essa estrutura, pra ir pro outro lado, Vandy, é muito fácil. É muito fácil. Dinheiro, pá, né? 50 mil, 100 mil, 200, 500. Dinheiro, fama, beleza. Não, não, corta essa parte também, Ricardo. Não posso falar nada? Mas a parte a gente tem que pular, porque... Tava tudo a verdade, aí o cara vem mentindo no meu podcast, não pode, né? Podcast, é o primeiro podcast que não pode mentir. É, não pode mentir. Ah, é, imagina. Se não puder mentir, não vai vir ninguém. E eu gosto também do teu pai, Toro, porque o Vandy, do jeito que ele é assim, ele é com todo mundo. Ele é assim e não muda. Quem faz também isso aí é o Fogaça. Fogaça, gosto muito do Fogaça também, porque do jeito que ele faz o Masterchef, ele é na vida... Ele é uma pessoa sincera. É, eu gosto disso aí, porque tu vê, às vezes, tu liga a câmera, o cara muda de um jeito, ué, 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 não é à toa, o que é isso, rapaziada? Mudou agora, sabe por que ligou a câmera? Tem vários que acontece isso, tá louco? Então, o negócio é o seguinte, vamos para um momento bem especial aqui, né? É tudo especial, tudo especial. Que tem aqui, não sei se tu conhece, Toro, tem o dos nossos, ou o cu de cachorro. Conhece esse quadro ou não conhece? O cu de cachorro, esse eu já escutei por aí. É uma gíria que o senhor popularizou muito. É, é uma gíria lá do sul do Brasil, o cu de cachorro, né? Que, às vezes, é uma brincadeira, óbvio, é uma brincadeira, e não é uma coisa assim, muito na maldade, depende da situação, né? Se estiver discutindo uma pessoa, ah, vai te deitar o cu de cachorro, daí tu tá xingando o cara muito. Mas, assim, nesse caso aqui, a cu de cachorro não é cu de cachorro 100%. É o gentil da pessoa. Aí eu tava falando com o Durinho ontem, o Durinho é muito engraçado. Aí eu falei, dos nossos, eu vou botar uma imagem de alguém, daí o teu pai fala, depois tu fala. Esse é dos nossos? É, dos nossos, por isso, por isso, por isso, ou é cu de cachorro. Mas aí o Durinho botou uma nova ontem, ele botou, cu de cachorro vira lata. Aí é o extremo do extremo. É cu de cachorro vira lata a fumo, né? Ele falou a fu, né? A fu, né? Porque o afu eu boto, né? É dos nossos afu. É cu de cachorro, mas ele botou vira lata agora. Mas esse é o nosso meio, né? Até as pessoas acharem, ah, lutador isso, lutador aquilo. Pô, como a nossa classe, como tem os caras que são inteligentes, são cultos, são caras que falam sobre vários assuntos. Corta, Ricardo. Obrigado, eu só tô agradecendo, tá me elogia. Eu adoro ser elogiado com a novelologia. São pessoas que falam vários idiomas, já viajaram por vários países, conhecem várias culturas, né? Até porque a gente viaja o mundo todo, né? A gente conhece, sim, coisas que... E quando a gente viaja pro país, a gente não vai só nos pontos turísticos onde todo mundo conhece. A gente geralmente vai... No meu caso, não sei o teu, né? Porque você viaja sempre pela boa, você vai fazer seminário, né? Não, não, eu faço... Vai no... Vai no underground também. Daí você conhece as pessoas de lá, as giras de lá, a comida de lá, né? E isso é algo muito gostoso de fazer. É bom demais, porque imagina a hora que a luta nos deu, né? De conhecer o mundo inteiro. Às vezes nem... Óbvio que a maioria das vezes a gente nem paga por outra ali. As pessoas pagam pra te ir pro lugar, dá o seminário, uma palestra, o que for. E as pessoas te recebem muito bem. Muito bem. Aquele carinho, tudo. O cara se sente bem pra caramba, né? O cara tá te contratando pra te escutar. Por exemplo, eu tô indo pra São Paulo pra fazer uma palestra, eles querem me escutar, pra eu poder contar a minha história. Eu não vou ficar feliz com isso, óbvio que eu fico feliz. Eu fico orgulhoso de ter isso aí, né? De poder contar a nossa história, né, Vandi? E as palestras do Vernum são muito boas, porque eu vejo que as pessoas ficam muito animadas, tem um estilo de palestra muito interessante. Eu vi que você faz lá um grito de guerra pro sol. Sim, sim, sim. Até eu tinha pedido um grito de guerra pro presidente lá, né? Ah, é verdade, é verdade. Ficou bem engraçado o grito de guerra. É tudo um improviso, meio que não improviso, né? Não, mas o legal é que eu vejo assim que você tira das pessoas algo assim que é teu, que é uma coisa assim que você se entrosa com o público e tal, e de repente tá todo mundo rindo, todo mundo gritando, ele não tem vergonha de nada. Errando todo mundo aqui, agora vocês vão fazer isso, agora vão fazer aquilo. E o pessoal se anima e fica muito legal a palestra. É que eu faço meio que na pressão, se não fizer, vai tomar uma palestra. Vamos botar lá, vamos lá, Ricardão. Bom, então, o quadro mais famoso, o Vande, mais famoso, o Vande, mas ele é curiosinho, né? Ele vai, olha lá, ele tá olhando pra... O que tu quer, Vande? Pode falar o que tu quer aí? Não, eu tô olhando aqui, Vande. Tá olhando, porque ele é curioso, teu pai, né? Ele tá aqui, mas ele já olhou a luvinha, já viu a faca, já ganhou uma faca. A câmera escondida ali, né? Tem, tem, tem. Essa é do Thor. Que não, essa aí é do querido, né? Do Ian. Ah, é? Ele quer uma camerezinha só pra ele. Ah, ele quer uma camerezinha? Ah, não, é dele, é dele aquela ali. Merecido, porque realmente esse programa, se não fosse o Ian, não estaria bem organizado assim. Ah, agora deu, agora deu. O Ian é o idealizador, o cara que faz a coisa acontecer, corre atrás de patrocínio. Quero mandar aqui o meu abraço todo especial pro Ian, meu parceiraço. Ô, Ricardo, Ricardo... Eu não posso falar nada. Ricardo, corta essa parte que deu. Eu não posso falar nada nesse podcast. Não, tu não tem noção. Agora ele vai dizer, meu, o André me agradece. Mas ele é o cara mesmo, porque tu não... Nem pra agradecer, tu é uma mal agradecida. Ele não me xinga, tu não tem noção. Mas ele é um cara agilizado. Não, ele é foda, tem que respeitar o querido. Ele faz a coisa direitinho, né? Mais coisas como perninha de gris. Perninha de gris.